Música Nós vamos orar com você nesse momento E é tão importante nós orarmos juntos Fortalece, e nesse momento você vai orar comigo Você vai orar comigo pela vida da Norma, perdão Pela vida do Gabriel O Gabriel foi acidentado Ele está se recuperando Nós vamos orar que ele venha ter total recuperação Amém? Porque você vai estar orando pelo Gabriel E quando a gente ora, Deus age Amém? Nós vamos orar também pela essa pessoa Que o nome dela é Teresinha E ela está passando por um momento muito difícil Porque ela está lutando contra o câncer Está se tratando com certeza A gente vai orar que dê tudo certo Que o Senhor venha tocar nela E ela venha ser totalmente recuperada Curada Vamos orar também pela irmã Edir Que está também com câncer Com câncer na sua perna Vamos orar pela vida dela Quem pede oração é a Aldenora Nós vamos orar também pela Sônia A Sônia aqui do bairro de Águas Claras em Manaus E ela pede pela vida do Hilton Perdão Do Hilton Aparecido Que precisa de cura Ele precisa de milagres na vida dele A gente vai orar com você, Sônia Pela também vida da Maria Gonçalves Que vai fazer uma cirurgia Vamos orar também pela vida da Isabel Floriano Ela está enferma E ela precisa de oração também Na área espiritual Vamos orar pelo Carlos Alberto Aqui de Manaus Do bairro da Nossa Senhora das Graças Pela sua vida espiritual Vamos orar também pelo Valdemar Pela vida espiritual Pela amizade que tem com uma pessoa E o nome dela é Samanda Quando eu falo assim Orar com uma pessoa Na área espiritual É por orar pela vida dela com Deus Porque a gente se comunica com Deus O nosso Espírito Deus é Espírito Então ele se comunica com o Espírito de Deus E as vezes a gente não se comunica A gente não fala, a gente não ora A gente está distante A gente não quer A gente está com o pecado Quando a gente pede orar pela vida espiritual É para restabelecer Essa unidade Essa comunhão com Deus É isso que significa Para você que está Talvez pensando O que ela está orando Pela vida espiritual É pela tua vida de comunhão com Deus Pela fé Pelo teu Espírito Com o Espírito dele Pela tua fé que você tem nele Tá bom? É por isso que a gente vai estar orando Para Deus restaurar Restituir Fortalecer Essa comunhão Essa vida com Deus Que as pessoas precisam Vamos orar também Pela Samanta Pelo Valdimar Pela Yara Pela saúde dela Também pela vida espiritual Pela comunhão dela com Deus Pelo andar dela com Deus Pela vida dela ser mais forte com Deus Nós vamos orar também pelo Márcio Ele está feliz porque aceitou Jesus Através do programa Abrindo a Bíblia Que coisa linda! E ele foi para o encontro com Deus Deus te abençoe Márcio Aqui do bairro de São José Que o Senhor venha te fortalecer cada dia mais Você venha ser discipulado pela palavra Amém? A Boas Novas leva a muitas programações Que pregam a palavra Antes da tua vida Tem dois programas tremendos Você pode então já estar com eles Ali no Provel Aqui com a gente E continuar Sabe aonde? Na igreja também Na casa do Senhor Amém? É muito importante congregar Deus te abençoe Vamos orar então nesse momento Levar para Deus Todos esses pedidos Porque não é a gente que resolve não É Deus Ele tem poder Para curar câncer Para mudar circunstâncias Inclusive a tua agora Você não quer orar comigo? Vamos orar então Senhor Jesus Nós te amamos Nós te louvamos Tu és o nosso Deus Deus benigno Que não acaba com a gente Que não é impaciente com a gente Que não pesa a sua mão Mas que nos dá uma chance Que nos perdoa Que nos valoriza Que nos vai sentir tão amado Porque tu és verdadeiramente Um Deus benigno Nós pedimos agora Pai A tua benignidade A tua misericórdia Senhor A favor dessas pessoas Que estão aqui Pai Com esse problema tão grave Que é o câncer Senhor age na vida da Valda agora Pai Age com cura Senhor Na vida da Teresinha Que está com esse câncer Senhor Curando ela Curando o Senhor A Edir Também com esse câncer Sua perna Localizado Senhor traz um Deus Que cura Vai ao encontro da Edir Aonde ela está Senhor Ao encontro da Teresinha Pai Vai ao encontro do Gabriel Pai Que se acidentou Mas que agora precisa de um toque Deus Uma cura Para se recuperar Nós oramos pela Isabel Floriano Que está enferma Traz a ela a cura Senhor Oramos pelo Hilton Senhor Que precisa de um milagre Na vida também da Maria Gonçalves Pelo Carlos Alberto Pela sua vida contigo Comunhão contigo A Yara Comunhão contigo Pela vida do Márcio Pai Fortalece ele E pela Valdimar Senhor Pela essa amizade Que ele tem com a Samanta Pai Que tu venha se fortalecer Pai Que veja ser uma amizade saudável Que venha ser algo aquilo Segundo o teu coração Nós colocamos diante de ti Todos esses pedidos E nós te pedimos hoje Por aquilo que foi falado Por aquilo que foi pregado Que é a benignidade E ajuda-se a nascer beligna Muito mais do que tenho sido Ajuda o meu irmão A minha irmã Que está nesse momento assistindo A ser essa pessoa bondosa Benigna Que tem o caráter de Deus O caráter de Deus Ajuda-nos Senhor Nós te pedimos Nós te suplicamos Em nome de Jesus Amém Amém E amém Deus é contigo E você vai continuar A presença dele Quanto mais você está com Deus Em comunhão Se rendendo a ele Mais o fruto dele Vai estar sendo Desenvolvido Em você E em mim É assim Com Deus Nós vamos vencer Sem Deus Não teremos vitória Mas com Deus Teremos a evidência Desse andar com ele Evidenciado no fruto dele Na nossa vida Vida com Deus Tem frutos E esses frutos São tão importantes E necessários Fiquem na paz Fiquem na graça E até nosso próximo programa Se Deus tem Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus